Música Sou valorero, sou valorero, sou valorero, sou valorero, só vim pra as equipes do Brasil inteiro Sou valorero, sou valorero, sou valorero, só vim pra as equipes do Brasil inteiro Pra quem não conhece, vem conhecer, essa é nossa arte que contamina você E a criança chora, o enfermo melhora Quando no céu observa uma pelota Bandeira, candalha e até decoração A galera vira, sai do chão, acelera o coração No Brasil tem várias equipes, apesar da repressão Nunca desiste, persiste e continua firme A lei não foi pensada O cara que fez tava louco de cachaça A cada minuto sobe um balão Melhores de pessoas cultivam essa paixão Olhando para o céu, um pedaço de papel Fogueteiro é a história, momento de vitória Eu guardo na memória, mas agora é com você Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sobe pras equipes do Brasil inteiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sobe pras equipes do Brasil inteiro Tem muita equipe que faz um belo trabalho Exemplo que eu vi, são tarô modelado Esses merecem ser jogador do ano No céu eles tão sempre atuando Ainda tem o resgate que vive a realidade Cai na montanha, cai na cidade Aqui os guerreiros tem espaço pra covarde Balão não é crime, não sei quem inventou Mania do doutor, o boy tem balada natação E a gente é obrigado a viver no lixão Bom, chega desses papo e vem comigo no refrão Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Só vem pras equipes do Brasil inteiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Só vem pras equipes do Brasil inteiro Aí, queria agradecer a Deus A meu pai, minha mãe, seu Jair, Ana Maria Galax, arquivo negro Estúdio contra-ataque Capital ecológica Tamo junto na batalha É tudo nosso Quilo, paulão e charuto Nós tá na atividade Aí minha quebrada Alucinei, TP1, TP2 Paz Porque paz é necessário Que Deus ilumine a caminhada de cada um Fiquem com Deus Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro